Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Me perdoe. Sinto muito. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e 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 sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e 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 me O universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para mim. Dinheiro, que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Dinheiro, que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para mim. Me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para mim. Me perdoe. 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 Me perdo O que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Mas que sempre vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de lugares que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro meu amigo que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro meu amigo que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Dinheiro grande. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Me perdoe. 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 Me per Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado. Me perdoe. 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 Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Dinheiro abençoado que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e 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 sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e 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 sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro meu amigo que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro meu amigo que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. 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 que você nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. 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 Me perdoe relacionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas. Me perdoe. 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 Me perdoe de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. São momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. 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 Me perdoe Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que sempre me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso, sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que sempre me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que sempre me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e 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 sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe, eu te amo e 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 sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe, eu te amo e 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 sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. 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 Me perdoe Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro. Me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro. Me perdoe. 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 Me perdo Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Dinheiro que vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Me perdoe. 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 Me per Grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me ajuda a fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me ajuda a fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me ajuda a fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me ajuda a fazer tantas coisas boas. Dinheiro que me ajuda a fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me ajuda a fazer tantas coisas boas. e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que me perdoe. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Dinheiro abençoado que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Dinheiro abençoado que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. 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 Me perdoe de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Me perdoe. 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 Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante. Dinheiro constante. Que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Dinheiro grande. Em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente. Que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante. Que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe. Dinheiro. Que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. O que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado. Que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro abençoado, que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Dinheiro abençoado que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Dinheiro abençoado que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. 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 Me perdoe Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. 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 Me perdoe todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe. 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 Me per Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. 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 Me per Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. 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 Me perdoe Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Mas que sempre vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que sempre me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas, mas que sempre vem de fontes conhecidas. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Minha vida, que é sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas e desconhecidas, mas que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa que vem de fontes conhecidas. É cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Mas que sempre vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas. Sinto muito. Me perdoe. 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 Me Dinheiro que o Universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Vou fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente. Que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante. Que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. 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 Me perdoe Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre está lá quando eu preciso. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. 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 Me per Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. 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 Me per Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e eu te amo e eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e eu te amo e eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e 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 sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e 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 eu te amo Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Dinheiro grande. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente. Que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Me perdoe. 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 Me per Rápido, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me proporciona momentos incríveis, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim de minha vida, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para mim de minha vida, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro meu amigo que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro meu amigo que sempre está lá quando eu preciso, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem deănçoado, que vem de fontes conhecidas, mas que sempre vem de fontes conhecidas. Dinheiro abençoado, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, meu amigo, que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me perdoe. 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 Me perdo Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. 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 Me perdoe Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. 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 Me per Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. dias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me ajuda. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me ajuda. Dinheiro abençoado que me ajuda. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. 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 Me perdoe Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante. Dinheiro constante. Que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Dinheiro grande. Em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente. Que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante. Que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Que me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Me perdoe. 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 Me per O universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado. Me perdoe. 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 Me perdoe Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Dinheiro abençoado que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe. grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar quem precisa, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite fazer tanta sua vida. sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que o universo traz para mim de vários lugares, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que sempre me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas, mas que sempre vem para mim. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Dinheiro, que me perdoe. Eu te perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, meu amigo, que me perdoe. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que me perdoe. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar quem precisa. Dinheiro abundante, que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Amém. 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 Amém.